E esse negócio aí, vamos fazer uma motocicleta aí, vai bem, Bob Furui, não sei quem é, eu já reuni 1 milhão, 354 mil, 300 motos, sem os motoboy, com os motoboy, ia dar uns 8 milhão de motos. O presidente do Sindicato dos Entregadores de Aplicativo de São Paulo, Gilberto Almeida, o Gil, disse que a motocicleta do Bolsonaro no último fim de semana foi coisa de rico, Reinaldo, e que não tinha motoboy. Segundo ele, os boys estavam trabalhando nesse horário. Gilberto Almeida acrescentou que a categoria não tem motivo nenhum para comemorar. Eles pediram para ser incluídos nos grupos prioritários para vacinação, por exemplo, assim como foram os caminhoneiros. Mas o governo Bolsonaro disse não. Gil foi além na crítica. Ele disse o seguinte, aspas, Quem reuniu com ele são esses caras de motoclubes, que pensam igual a ele e que foram fazer firula para ele. Vieram comboios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você viu moto de trabalhador? É porque trabalhador não tem o que comemorar. Gás de cozinha subindo, gasolina subindo. Olha, tem toda razão. E de resto, tem razão também impedir, sim, prioridade. Esses meninos estão mais expostos do que os caminhoneiros, ou não estão. O que é que fica ali? Frente a frente, passando coisa, entregando coisa nas portas. Aliás, sem eles, as coisas teriam sido muito difíceis. O isolamento social teria sido menor ainda. E quanto a quem participou, isso é óbvio, isso é evidente, dava para perceber. Naquele horário, a molecada tem que trabalhar para ganhar a vida.